Olá, meu povo, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis, eu sou o professor Cido, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio. Eu venho até aqui gravando esse vídeo para poder fazer aqui um breve comentário sobre a CPI que foi instalada na semana passada, na quarta-feira da semana passada, a CPI do MST. E aí, explicar para vocês o que está por trás de tudo isso, tá? Sobre essa CPI do MST. A gente sabe muito bem, olha só os figurões que estão aí, que já está mostrando aí na tela, né? Desses figurões, nós temos aí o Ricardo Salles, é sobre ele que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês. É bom a gente saber, a gente lembrar, né? Lembrar, porque muitas vezes nós nos esquecemos, né? É comum o pessoal esquecer, né? Esquecer quem é essa figura. Ou seja, por que será que está sendo instalada uma CPI do MST? Qual é o motivo da instalação dessa CPI? claramente e evidentemente, vamos deixar claro aqui, que essa CPI, ela tem como objetivo esconder crimes, ou seja, abafar crimes, crimes do campo. E aí, quando a gente está falando de crimes do campo, é crimes cometidos exatamente por grandes fazendeiros do agronegócio, tá? E também, além disso, de crimes desses fazendeiros do agronegócio, tá aí também esse senhor aí, o Ricardo Salles, que vamos aqui saber já já quem é esse senhor, tá? Ele que foi escolhido para ser o relator, tá? Da CPI do MST. E veja bem quem foi escolhido para ser o relator, tá? Então, é... a Câmara dos Deputados, né? Instalou, então, na quarta-feira, dia 17 de maio, a CPI do MST, tá? A instalação se deu com bate-boca entre deputados, depois de Ricardo Salles ser escolhido como relator do colegiado, olha aí. A comissão conta ainda com o deputado-tenente-coronel Zucco, tá? Do Republicano, Rio Grande do Sul, e Kim Katagui, olha onde é que tá o Kim Katagui, né? Do União Brasil, como presidente e vice-presidente, respectivamente. Um é presidente, o outro é vice-presidente. Olha os figurões que fazem parte dessa CPI. Os três congressistas foram os autores do requerimento para a criação da CPI. Se hoje podemos tomar café, almoçar e jantar é porque lá no campo está o produtor rural, afirmou o Zucco. O presidente da CPI também disse que não é contra a reforma agrária. Há, 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 há. Não espere de nós qualquer espécie de perseguição ou revanchismo. Há, 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 há. Declarou o deputado. Só risada mesmo, né, gente? A deputada Sâmia Bonfim, do pessoal, questionou a indicação de Salles como relator com base no Código de Ética e afirmou que o ex-ministro do Meio Ambiente tem interesse no tema. A congressista citou os inquéritos em que Salles é investigado. E é um monte, hein? Ele tem interesse ideológico, político e econômico, disse Sâmia citando os supostos financiadores da campanha do congressista. A gente sabe que a intenção dessa CPI é tirar foco dos verdadeiros crimes que foram realizados nesse país, declarou. Neste momento, a congressista foi vaiada. E é bom lembrar aqui que quando a gente está falando de crimes, há crimes do 8 de janeiro. Os financiadores, tá? Pra livrar aí o foco, né? Tirar atenção. Aí, porque aí o foco acaba se voltando contra o MST. Esquece, né? Abafa, entendeu? Os verdadeiros crimes, os criminosos. O Zucco não aceitou o argumento, pois afirmou que a questão era subjetiva. Logo depois, o deputado delegado Eder Mauro afirmou que o MST é um grupo de desocupados. Nossa, um lá em cima lá falou uma coisa e esse daqui falou a verdade deles, né? E isso é o que eles pensam, né? É um grupo de desocupados e bandidos. Sâmia respondeu, você responde pelo crime de tortura e quer falar sobre movimento social. A CPI do MST deve funcionar por 120 dias com prazo para encerrar em 28 de setembro, né? Acho que desse mês, desse ano. As reuniões devem ser realizadas terças e quintas-feiras. Olha só, né? Então tá aí a questão da instalação da CPI. Agora eu vou passar aqui pra vocês pra gente saber quem é esse senhor, quem foi ele, né? Durante o governo Bolsonaro. Porque tem muita gente que esquece, né? Esquece de algumas coisas, sabe? Vê falar o nome do homem, Ricardo Sala, ah, mas qual é o problema, né? Vamos ver. Olha só, eu estou aqui com a notícia de 2020, que foi quando, tá? Aqui em julho de 2020, que em junho de 2020, o Ricardo Salaes deixou a presidência da república, pediu demissão, né? Do Ministério do Meio Ambiente, com várias acusações pesando sobre as suas costas, né? Ameaças internacionais de deixar de investir no Brasil, essa coisa toda, caso este senhor continuasse como ministro do Meio Ambiente. Cheio de problemas esse cara, esse cara é cheio de problemas, olha só. As acusações que pesam sobre Ricardo Salaes. Aqui eu vou fazer essa leitura pra gente relembrar, tá? Pra relembrar essa notícia. Para procuradora do Ministério Público Federal, ministro do Meio Ambiente, favorece interesses que não têm relação com a finalidade da pasta. Servidores do Ibama denunciam interferência. Salaes também é investigado por enriquecimento ilícito. Tá vendo só? Os princípios da administração pública, da moralidade, eficiência, legalidade, entre outros. Olha só o que que esse cara, e ele fez isso, tá? Ele desmontou tudo isso daqui, ó. Fiscalização, orçamentos, tá? O documento de 128 páginas chegou na tarde desta segunda-feira, né? Lá de 2020, 6 de julho, a oitava vara de Justiça Federal. Ele aponta que o atual ministro atuou, omitiu e discursou para esvaziar as políticas ambientais do país, mediante o favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. Segundo os procuradores, os efeitos maléficos da gestão são imediatos e, em muitos casos, irreversíveis, como mostram os dados sobre o aumento do desmatamento e o avanço de atividades econômicas ilegais sobre áreas de floresta nativa, incluindo áreas especialmente protegidas como terras indígenas e unidades de conservação. Exemplifica. Tá vendo só? A polêmica, aquela polêmica da reunião ministerial, que muita gente talvez possa ter esquecido do passar a boiada, né? Sob o comando do presidente Bolsonaro, que foi gravada em vídeo e tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal, no fim de maio, teria deixado claras as intenções de Salles. A manifestação do requerido na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 escancarou os propósitos de sua gestão e o desvio de finalidade nos atos praticados, pontua a ação. Na ocasião, Salles considerou a pandemia do novo coronavírus, que naquele tempo, né? Que já chegou a 700 mil, mais a 66 mil brasileiros, uma oportunidade para modificar normas ambientais. Olha só, as mortes pela Covid serviriam como uma oportunidade para modificar normas ambientais. Que foi o que aconteceu. Ele sugeriu fazer uma baciada de mudanças e passar a boiada, enquanto a imprensa tenha Covid-19 como foco. Então, quando esse povo fica aí se preocupando com Covid, essa coisa toda, vamos passando a boiada, né? Além do afastamento do cargo, o Ministério Público pede que o atual ministro tenha os direitos políticos suspensos, que não foi, né? Que o homem se candidatou. Por cinco anos, arque com o ressarcimento dos danos que provocou e que seja condenado a pagar os custos e despesas do processo, estimados em 1,5 milhão de reais. Eu não sei se todas essas coisas aconteceram, né? Além da demissão dele do Ministério. E redução do papel do IBAMA. No Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA, responsável pela fiscalização ambiental, servidores denunciaram em diversos momentos as incoerências de Sales. A perda de autonomia é o maior dos nossos pesadelos. Começa com o ministro interferindo diretamente no IBAMA e no ICMBio, né? Como se fossem órgãos subordinados e não apenas vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Passa pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que tem agido como assessor do Sales, sem se posicionar em defesa da instituição e seus servidores, mesmo diante de tantos ataques. Disse o funcionário que prefere não ter o nome, tá revelado. Foi naquela época. Servidores ouvidos pelo DW Brasil, que é esse site que eu estou lendo aqui, criticam ainda a interferência das Forças Armadas na área ambiental. Dedicamos grande parte dos nossos esforços à Amazônia e agora sob o comando de militares que procuram a todo custo nos empurrar para estratégias de ações antiquadas que abandonamos há quase 20 anos, gerando ainda mais desgaste nas nossas reduzidíssimas e sobrecarregadas equipes. Reveno. Um dos argumentos apontados pelos procuradores na ação contra Sales é o custo da Operação Verde Brasil, que enviou soldados do Exército para combater as queimadas na Amazônia depois da repercussão internacional em 2019. Em apenas dois meses, a operação custou mais de 124 milhões de reais. 14 milhões de reais a mais do que o orçamento anual previsto para ações de comando e controle pelo IBAMA do mesmo ano. Para o Ministério Público Federal, Sales decidiu encolher as estruturas do Estado responsáveis pelo combate ao desmatamento e às queimadas e reduzir o papel do IBAMA de maneira ilegal. A ação estima que, em 2019, sob a gestão de Sales, 318 mil quilômetros quadrados de florestas viraram cinzas. Gente, isso aqui é um absurdo, é um crime tremendo. 318 mil quilômetros quadrados de florestas viraram cinzas. Um recorde. Também houve aumento nas taxas mensais de desmatamento. Outros processos. Para o observatório do clima, motivo para a queda do atual ministro não falta. Ele faz mal para a economia do país. Há muitas manifestações de investidores dizendo que vão tirar dinheiro do Brasil pela política ambiental e ameaça aos indígenas. Comenta Márcio Astrim. Secretário Executivo do Observatório. Rede informada por 37 entidades da sociedade civil. Mais tarde, ele só saía de lá do comando do Ministério do Meio Ambiente, preso, se fosse mais tarde. Antes de assumir o cargo do governo Bolsonaro, Sales havia sido condenado em primeira instância em São Paulo por fraudar um processo do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, quando foi secretário estadual do Meio Ambiente. O caso corre ainda em segunda instância. Outra investigação do Tribunal de Justiça de São Paulo apura a denúncia de enriquecimento ilícito de Sales, que sextuplicou o seu patrimônio entre 2012 e 2018, de 1,4 milhão de reais para 8,8 milhões de reais. O atual ministro foi secretário particular do então governador Geraldo Alckmin, em 2013 e 2014, e secretário do Meio Ambiente de São Paulo, em 2016 e 2017. Então, viram só, né, como que uma pessoa igual essa está, por exemplo, como deputado federal? Gente, viram só que absurdo, né? Quantidade de crimes que pesam contra esse senhor. Agora, ele é o relator. É esse que é o relator da CPI, do MST. É esse figurão. É Kim Kataguiri, né, o outro tenente lá, e assim por diante. Os figurões. Os figurões da moralidade, que são mais imorais antiéticos do que outra coisa. Grande abraço e até a próxima.